Pessoal, é o seguinte, notícia de tudo, vai trazer pra vocês aqui agora a Sandra Mara, a mulher que teve um caso com o mendigo, ela revela que não está grávida. As pessoas estão dizendo que ela estava grávida no mendigo. Assista o vídeo. A do quem perdoa é Deus, né? A internet não perdoa, gente, eu não tô grávida. Eu tô muito satisfeita com a minha filha, que tem 7 anos, o Edu tem um filho também, de 7 anos. Então, a gente não pretende ter mais filhos, tá bom? Não foi dessa vez.